Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, se eu estou de faixinha na cabeça é porque é vídeo de maquiagem. Bom, hoje a gente vai testar a nova base da Julia Peixoto, né, mas eu fui conferir se tinha alguma coisa interferindo no produto, então estava tudo ok. Mas eu fiquei um pouco chateada pelo jeito que a caixa chegou aqui. E chegou do mesmo jeito, eu deixei para mostrar para vocês. Então, vou limpar minha pele, né, usando a minha esponjinha. Então, vou aqui. E gente, estou feliz porque aqui no Rio de Janeiro está fazendo um solzinho. Hoje, justamente, a luz até oscilou, está fazendo um pouco mais de calor. Então eu vou usar o sérum novo da marca da Julia, né. Eu peguei o anti-estresse, que vem Nia, que é com niacinamida, camomila e chá verde. Tinha algumas opções, né, e aí eu desci aqui. E gente, eu tinha dado um tempinho nos vídeos de maquiagem porque me deu um monte de bolinhas no rosto, eu não sabia porquê. Ainda estou com algumas bolinhas, mas acho que agora nada que interfira na maquiagem. Então, gente, secou e meu rosto está parecendo cola. Está grudandinho. Então, gente, o vídeo é para testar a antiga base da Julia, que já tem vídeo aqui no canal, com a nova base, né. Teve alguns aumentos de tonalidade e algumas mudanças aí a respeito de numeração, né. Vou tirar aqui para vocês... Olha aqui a caixinha para vocês verem. Essa aqui é da nova base, tá. Essa aqui é a nova, de bisnaguinha para ficar num preço melhor, mais acessível, tá. A minha eu peguei a 2, para vocês verem a antiga base com a nova. A antiga base, a minha cor era 1976, né, que seria a tonalidade da mãe da Julia, tá. Então, eu vou aqui aplicar... Ah, o copo deu até uma estourada. Eu vou passar desse lado aqui a antiga e nesse aqui a nova, para vocês terem uma noção. Esse aqui é a nova. E vou falar preço da nova, né. Porque, assim, está na promoção e eu comprei junto com o Cero. Então, aí saiu num preço melhor que comprar a base sozinha. Então, está aqui com uma camada da base antiga e aqui ainda está sem nada. Vou pegar a da Ruby Rose, tem lá na loja, tá. Vou pegar a nova base aqui para vocês darem uma olhada. Ah, tá. Tem um negócio aqui dentro dela. Não, ela está lacrada para vocês... Vamos ver a textura da base. Ela é bem... Ela tem bastante textura, né. Aqui ela promete alta cobertura, vegana e base líquida mágica, né. Vamos ver. Acredito que ela possa ser mais alta do que a antiga. Eu vou aqui, ó, para vocês verem. Essa aqui é a antiga e essa aqui é a nova. Vou dar uma olhada aqui no Espelho da Verdade para falar para vocês. Olha, o Espelho da Verdade me mostrou que... Bom, o Espelho da Verdade me mostrou que a base atual tem mais cobertura, né, do que a base antiga, tá. Eu senti ela cobrir muito mais do que a antiga. Tanto que a antiga eu ainda consigo ver algumas bolinhas, né, que ainda estão no meu rosto. E a atual dá para ver, mas camufla mais. Então, é isso. E é isso aí que eu vim testar aqui para vocês. Né, para trazer... E, obviamente, essa aqui está um pouco mais barata que essa. Olha, gente, apesar da nova ter uma alta cobertura, né, mais do que a antiga, ela fica mais amarelada, né, o subtom dela é mais para o amarelo. Sendo que a antiga é mais sutil, né, então você consegue fazer... Trabalhar com ela ainda melhor do que... E olha que eu só passei uma camada da nova e uma camada da antiga. Então você consegue já ver uma diferença até no espelho. Assim, de longe, você, primeira olhada, você vai achar que as bases são iguais. Mas, assim, olhando mais de perto, né, com os detalhes, você vê que a nova tem uma cobertura maior e ainda tem um subtom mais amarelado. Então, eu optaria a antiga por ser mais sutil, assim, mesmo ela sendo uma base mate. Eu vou terminar minha maquiagem e venho falar aqui com você. Pronto, gente, terminei... Pronto, gente, terminei minha make. E eu usei o iluminador da Júlia, que é o Baby Girls, aqui como sombra, além de um blush mais marronzinho aqui. E o batom é o da Júlia também, que eu era. O blush e o iluminador eu usei esse aqui da Rafa Kalimann, que é um dos meus favoritos. Então, e de corretivo eu usei esse aqui da Tracta, que é o número 2, que é o efeito mate, oil free. E, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da iluminação, porque eu dei uma mudada aqui na iluminação do meu quarto, tá? Botei umas luzes mais potentes no teto do que ficar com a luz do sol. Tá a luz do sol no fundo, mas quando era muito sol, o sol muito intenso, aí ficava tenso pra gravar, começava a ficar com muito calor. Mas é isso. Então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Não deixem de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal, e comenta aqui também o que vocês acharam da base nova, tá? E se vocês já tinham testado a base antiga. Então é isso. Beijo e tchau!